Senhor! Olha o Abadinho! Olha a peca do Abadinho! Olha o Abadinho! A peca era dos vaqueiros diferentes, essa menina, ó! Vamos balanço! Mas eu nasci no meio do gado, no meio do gado eu me enfiei No meio do gado eu cresci, no meio do gado eu cantei No meio do gado eu sei que um dia no meio do gado eu morrerei E olha o gado, vaqueiro! Vaqueiro, olha o gado! E olha o gado, vaqueiro! Vaqueiro, olha o gado! E olha o gado, vaqueiro! Vaqueiro, olha o gado! Eu sou o Nico Batista, o cantador do sertão Pra meu amigo Denilto, vai meu aperto de mão Pra o povo aqui do Bandeira, o cheiro no coração E olha o gado, vaqueiro! Vaqueiro, olha o gado! E olha o gado, vaqueiro! Vaqueiro, olha o gado! E olha o gado, vaqueiro! Vaqueiro, olha o gado! Pode aparecer! É o porta do sertão, ó! Viu! O Tânio Curão! Vai! 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 Vai no balanço! É bom demais! É bom demais! É pra meu bater! Mas eu nasci no meio do gado No meio do gado eu me criei No meio do gado eu cresci No meio do gado eu cantei No meio do gado eu sei de mim No meio do gado eu morrerei E olha o gado, vaqueiro! Vaqueiro, olha o gado! Vaqueiro, vaqueiro! Vaqueiro, vaqueiro! Vaqueiro, vaqueiro! Olha o gado, e olha o gado, vaqueiro! Vaqueiro, olha o gado! Vaqueiro, olha o gado! Me olha o gado, vaqueiro! Vaqueiro, olha o gado! Meu povo muito obrigado A minha hora chegou E tem alguém me esperando Quando ela chama eu vou Mas aqui em Santa Cruz Pra meu verdadeiro amor E olha o lugar do raqueiro 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 Simão! Valeu galera! Aqui é a plástica silêncio, Zé! Esse é o dia da vaquejada! A lua que eu bota a cela no cavalo Pra testar um dia rápido e putorando Muita mulher se veja forro de toada Fecha de vaquejada que está chegando Ela tem cavalo bom correndo atrás do desvio Também tem cavalo ruim levando o campão o tempo inteiro Tem mulher pra grande apaixonando o vaqueiro O vaqueiro lá é o artista que topa qualquer parada O seu palco é a pista onde balança a boiada Tudo isso que eu lhe digo é festa de vaquejada A lua que eu bota a cela no cavalo Pra testar um dia rápido e putorando Muita mulher se veja forro de toada Fecha de vaquejada que está chegando Ela tem cavalo bom correndo atrás do desvio Também tem cavalo ruim levando o campão o tempo inteiro Tem mulher pra grande apaixonando o vaqueiro O vaqueiro lá é o artista que topa qualquer parada O seu palco é a pista onde balança a boiada Tudo isso que eu lhe digo é festa de vaquejada Música 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 Pra redior Oi, vaqueiro, prazer Eu sou vaqueiro de corrida de morão E essa é minha profissão que eu amo e gosto dela O meu cavalo já é tão acostumado Que fica olhando de lado na hora que eu tô na cela O meu cavalo, ele é meu melhor amigo Quando eu corro nele eu digo se o touro cair no chão Quando ele para fica logo relixando Como quem tá perguntando se o boi valeu ou não Cavalo ruim, tá desespero Cavalo bom, ajuda demais o raqueiro Cavalo ruim, tá desespero Cavalo bom, ajuda demais o raqueiro O meu cavalo, só eu que corro nele Eu conheço a rédea dele e não entrego a ninguém E quem possui um cavalo de morão Vivendo de mão em mão é a coisa pior que tem O meu cavalo, só eu que tô montando prêmios Sempre estou ganhando nas corridas de morão Por isso mesmo, meu amigo, aqui eu falo Se não fosse meu cavalo, eu não era campeão Por isso mesmo, meu amigo, aqui eu falo Se não fosse meu cavalo, eu não era campeão Cavalo ruim, tá desespero Cavalo bom, ajuda demais o raqueiro Cavalo ruim, tá desespero Cavalo bom, ajuda demais o raqueiro Eu sou vaqueiro de corrida de morão E essa é minha profissão Que eu amo e gosto dela O meu cavalo já é tão acostumado Que fica olhando de lado na hora que eu tô na cela O meu cavalo, ele é meu melhor amigo Quando eu corro nele, eu digo se o touro caiu no chão Quando ele para, fica logo relixando Como quem tá perguntando se foi valeu ou não Cavalo ruim, tá desespero Cavalo bom, ajuda demais o raqueiro Cavalo ruim, tá desespero Cavalo bom, ajuda demais o raqueiro Segura o ralho a rio de ouro, meu irmão Tá ali com força, raqueira, vando no Brasil São rádios, buscam a pé, cantam a raqueira Vai! Uma novão especial, uma moçada do Parque Alimento, bacana e brata do Piauí Jesus mandou o mundo pra ser o pastor do carne Você, vaqueiro, me sinto hoje privilegiado Obrigado, onipotente, por me dar esse presente E ser um dos contemplados Por Deus fui determinado, que eu fosse um herói vaqueiro Pra viver pelas catingas, com rebunhos tabuleiros E aquece a minha sorte, vou cumprir até a morte Meu destino verdadeiro Correu um boi marroeiro, era uma diversão No pé da bruta assombrosa, ou no lombo do frutão O boi tinha que ser macho, pra poder sair de baixo Ou me escapar das mãos Sofri com recordação, me lembro todos os dias Devorando a mocidade, consumindo as alegrias Me deixava ele cansado, revivendo meu passado Nas velhas fotografias É uma grande covardia, o que a velha se me faz Leva a nossa mocidade, pra não trazer nunca mais Carregar nosso prazer, deixa a gente não querer Fazer e não poder mais Carregar nosso prazer, deixa a gente não querer Fazer e não poder mais Sebastião, me tô convido, zaqueiro Pra essa pega de boi, que vai fazer Baixa um parque São Sebastião Só coisas boas por lá vão acontecer A décima quinta pega de boi no mato Arrocha a cia e a correia do sapato Lá nós vamos botar lenha pra moer Solta a boiada na presença dos vaqueiros Corre a cigana, ligeira e a famada A serpente na madeira é quase o cão A balu não se engancha em nada A catipa se esconde em qualquer canto A país ocorre muito e mais um tanto Honramos pasto que nasceu e foi criada O gado é bom, diz Sebastião Vitor A borboleta desaparece na rama A viadina viaja na mata bruta A chocolate corre tanto que derrama Estão na mira da vaqueirama todinha Hélio de Doca é o dono da Andorinha A Azulina se inclui nesse programa Germiro é o dono da Juriti Juriti voa pra o serro da favela Sorró viaja pro alto do areão A cutia é difícil amarrar ela Pedra bonita descendo pra manga nova O serro da porteira da prova Traversão também é o pasto dela Dia 29 de junho, rapaziada Sebastião Vitor espera os vaqueiros E o povo anda de uma forma geral Pra se juntar e fazer aquilo que fizer Sebastião faz a vaqueirama merece A vaquejada com certeza permanece A melhor festa do Nordeste brasileiro Medança Luz é que José da Faveia Carlos de Adalto dizendo Nós chega já Antônio Pedrosa e a turma da Cana Brava Mando é Paizinho e os vaqueiros do Engar A Polinando e Dedé da Poço Verde Com sua turma bebe uma e mata a sede E Zé Heleno com a turma de Najar Cício do Santo e a turma da Quizanga Novo e a turma da Lagoa da Entrada Pedro São Pedro e Juan Vandutiá Bastão de Lunga está nessa parada Tom de Améria e Raimundo de Gondinha Vamos estar perto da vaqueirama todinha Cício do Jovem está nessa vaquejada Pinando com a turma do Manar e Velho Do Mandaú, do Decaro e Sandriel Mateus do Rancho, Felipe, Maia e Davi Vitor, Vitor e cumprindo seu papel Gal e Birrija e o Sidóquio Vitor Vazio e Neto, Val e Antônio e Doutor Agradecendo somente a papai do céu Tico de Tota, Tota e Antônio de Tota Neguinho de Tota, Jaquim de Tota também Sebastião de Tota e Zé Curica E todas as maiores pessoas que eu quero bem Antônio de Miúdo, Torra, Viana e Aís Antônio de Rosa se sente muito feliz Faltam uns anos pra ele completar sem Atrasinho, Tondel, Dutia e Roberto Mineiro e Vando, Edson e Jurandir Alejandro, Damião, Cleo e Ronaldo Das Roças Velho, Deca, Juarez e Darcy Zé de Chiquinho e Ed Carlos Vitor Valdir do Tearra, sei que é batalhador Também Delino, Adairso e Valdeci Maria Vitor, ela vai puxando a guia Carol e Kaline estão a lhe acompanhar Leonardo, Paquinha, Rosa e Miúda Também sabe se apresentar Aparecido Luana, Ana e Ribona Está presente a nossa amiga Jana Camila, Josefa e Lindomar Sebastião, Vitor, vai estar contente Com essa turma ao seu lado nesse dia Anderson, também Henrique e Vitor Preto, Júnior, garoto de garantia Véio do Garapão e Juan Zé de Nento e o vaqueiro Rian Correm com o gado porque gostam da folia Sebastião, Vitor e Júnior Vitor Cuidão com calma de toda a programação Dia 29 de julho cada vaqueiro Chega e visita o Parque São Sebastião Que terem Detúlio, Henrique e Douglinho Severino, Vitor se encaminha Patrícia está com toda a população Parabenizo nossos irmãos sertanejos Que cuidam bem da cultura com amor Os que promovem a pega de boi no mato A sociedade apoia e dá valor O vaqueiro já nasceu com apetite Pra correr boi atendeu com vida